Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Didi Kong está em pânico e não consegue parar Mas ele consegue mostrar a Mario e seus amigos Por que ele está tão triste? Ai meu Deus, Donkey Kong foi transformado em pedra E Dry Bones é responsável? Talvez se nossos heróis derrotarem em Dry Bones Donkey Kong vai voltar a ser o que era antes Todo mundo pula pela chance de ser o herói Uhuuu Mais uma vez Eles vão descobrir quem pode pegar mais estrelas Quem vai ser o Superstar E vai batalhar Dry Bones? Faça o seu melhor, Yoshi Vamos lá, dessa vez não posso perder Porque senão o Porre tem que repetir tudo DK Stone Statue Vamos lá, vamos girar os dados Pit tirou um 9 Mario tirou um 7 Mario tirou um 3 Eu preciso de um 10, um 10 Jogo ruim Então Pit em primeiro E segundo vou eu Por apenas um dado, tá? Eu quero deixar bem claro que foi uma diferença mínima Em terceiro lugar vai o Ariel colado na nossa bondade E em quarto lugar o último otário Azarado Mario 10 moedas para todos Presente, presente E agora vamos iniciar o nosso jogo Aqui aparece o primeiro espaço de estrela Dá para pegar quantas estrelas quiserem lá Então Bom, a Pit primeiro começou com 9 Eu já explico para vocês Conseguiu uma 10 Coin Hex Vai subir Decidiu o caminho do norte Vai parar na topeira Pegar um Double Dice Set O que eu acho inútil Nesse jogo Que eu já explico para vocês E ela termina ganhando as 3 moedas Que perdeu comprando Bom, como é que funciona? Naquele espaço a gente pode comprar quantas moedas nós quisermos Quantas moedas nada, quantas estrelas Então o negócio é juntar dinheiro Tiramos um 4 Buscamos um 10 Coin Hex também Encontramos um Hidden Block Muita sorte Aperta a Acne viciado Que a sua esperança vai sair na frente Nós estou apertando o Acne doido Ganhei 17 moedas E mais 3 do espaço Vou para o primeiro lugar com 30 moedinhas Agora é o turno do Ariel O Ariel tira um 10 Ultrapasa todo mundo Pega um 10 Coin Hex também Item padrão Escolhe ir pela direita Um caminho um pouco estranho E vai dar 5 moedas para um amigo No caso, o amigo dele é o Mario Na verdade ele deveria ser um O competidor, né? Vamos botar assim, né? E a Peach é jogada para quarto lugar Última pessoa da vez Mario tira um 9 Fica bem próximo do seu Amigo flatulento Vai escolher também o caminho de baixo E ganhou 3 moedas Vamos então para o primeiro minigame O 4 player minigame Vamos ver o que temos reservados para nós Cow of the Goomba Cow of Duty Então Ouça ao ritmo E gire a manivela Para recriar o som A velocidade de som Mas do tão rápido possível Nossa, que difícil Vamos lá É muito difícil, cara Fiquei sem nenhum Ah, nenhum Goomba Veio para mim, velho Zero Goombas Loser Wario Wins Retality Nossa, cara Fui estompado E assim Mario Chega com 25 moedas E avança para a segunda Colocação Porém O leading player Ainda sou eu Vamos agora Para o nosso segundo turno É a vez da Peach Peach vai usar o seu Double Dice Já ela está com muita pressa Tira um 10 Tira um Vai para 11 Vamos ver Ela parou Numa casa Para dar 5 moedas Para um amigo E o amigo dela é Mario Nossa, o Mario é amigo De todo mundo, né? A gente pegou atrás da armada Que eu estou sabendo, princesinha E assim Mario Fica com 23 moeditas Minha vez Yoshi's Tour Vamos jogar moeda Tiramos um 8 Vamos pensar Vamos pela direita Não sei nem porque Eu tomei essa decisão Foi no chute Case, 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 case Andre Bones Andre Bones Nossa, me deixou do lado Da estrela Foi ótima decisão Que susto, cara Agora o Mario Vai botar um Ten Hex Climb Que não faz muito sentido Tirou um 3 E vai parar ali também Fus Roda Deixou ali junto comigo E por último A jogada do Mario Vamos ver o que o Mario vai tirar Vai botar um Ten Hex Coin Hex Coin também Caso ele tire 2 É bom Tirou 2 Portanto, como o espaço é dele Ele ganha um bônus de 5 moedas Tá bom E assim avança pra primeira colocação Com uma moeda de diferença Agora um X3 Todos contra o Mario Seria bom que eu ganhasse essa porcaria E o nome é Plushy Crush Então nós simplesmente Tem que derrubar Um Brinquedo no Mario Beleza Usando a Stylus Vamos lá Ganhei Peguei ele Primeira jogada que eu fiz Ele derrubou Yoshi, Peach and Wario win This is great Agora eu levo 10 moedas E avanço para a primeira colocação Agora é a jogada da Peach Vamos ver o que ela tem em mente Vai jogar uma Hex Ten Hex Coin ali Tirou um 10 Prostituta Vagabunda Sem vergonha 20 moedas Ah não Não vai trocar Não vai trocar essa de lugar Né Ou eu juro que eu corto o vídeo Cara E eu repasso a jogada Tá bom Ih, parou no espaço do Bowser E agora Bowser Time Você parou no meu espaço Agora é minha vez Como eu devo brincar com você O que fazer Já sei Give me coins Ah, ela só tem 5 moedas Tirava a estrela Bowser Por favor, né Me der 10 moedas Ela não tem 10 Babaca Quantas moedas eu tenho mesmo, cara? Ah Beleza Vai comprar 2 estrelas Parei bem no espaço 2 estrelas Gastamos 40 de dinheiro E avançamos para a primeira colocação Ih, parei no Bowser também Ai não Não me tire a estrela 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 Por favor, eu te amo Give me a quality Ah, eles vão dividir as moedas de todo mundo Te amo, Bowser Bowser Bowser, eu te amo Todo mundo ficou com 16 Agora o Ariel vai passar Não vai poder comprar nada E vai ter que ir direto lá pra baixo E a partida é simplesmente assim É um pouquinho mais justa, né A gente vai dando voltas e mais voltas E quem ganhar mais moedas Vai vencer basicamente Essa estratégia Vez do Mario Mario vai jogar aí um 5 Vai passar por todos os locais estranhos E termina com 19 moedas Vamos para mais um X3 Mais um X3 Mais um X3, né Basicamente Agora nós vamos para Routissiery Rampage Nós temos que ficar rodando no tronco canadense Mentira, isso aí é uma costelinha Vamos lá, vamos ganhar, pessoal Vamos ganhar É difícil Começou a rodar Bem devagar, calma aqui Não, pessoal Não caiam E tem coisas passando até lá de cima Vocês perceberam Para tirar a minha atenção, né Mosquitos Vamos, Gui Falta 10 segundos Sai daqui Para com isso Meu Deus Meu Deus Jogou Mario Wins Ame Superstar Vagabundo de bigode Feio 10 moedas E continua no terceiro lugar Yoshi está em primeiro Porque ele é boss Começa um novo turno Vez da Peach Peach tira 1 E vai parar ali embaixo Numa casa normal Finalizando o turno com 19 moedas E a vez Vez do Yoshi Gostoso, lindo, gostoso Feliz, contente com seus urnos dente Vamos botar Um Hextech aqui E tiramos um 3 Passamos direto pela nossa casinha Quase consegui acertar Consegui uma Hextar E terminei também Com 19 moedinhas Turno do Wario Wario vai jogar uma Hextech Star Cuidado para não cair nessa porcaria Tirou um 9 Vai ultrapassar todo o campo minado E finaliza Também com 16 Ah, 16 Não ficou 19 16 moedas E agora o Wario passa um E vai dar dinheiro para um amigo Quem é que vai ser teu amigo, Mario? É o Wario, né? Porque vocês se pegam, né? Dois bigodes e é sexy e tudo mais Tô ligado Chupa Feliciano Chupa E agora A gente vai Para um 4 player minigame Meu Deus Parou no Shortcut Circuit Shortcut Circuit Nós temos que Tocar o caminho E fazer As nossas travessias É para pegar o máximo De moedas possíveis Beleza Vamos lá 1, 2, 3 And Go Ah, eles podem me atrapalhar também, cara Eu tô todo atrapalhado Nisso aqui, velho Nossa, peguei poucas, velho Peguei só 10 O grande campeão foi o Wario Com 15 E o Mario só pegou 2 Babaca E finalizamos, então Ainda em primeiro lugar Os para a gente com 2 estrelas e 29 moedinhas Agora é a vez da Peach Peach vai tirar um 2 Conseguiu um Coin Block E parou Na mesma casa que eu Ficando com 28 moedas Minha vez, então Estamos no quinto turno Só para lembrar vocês Vamos botar uma Hextech Aqui Tiramos um 10 Estamos por cima, eu acho, cara Que não há perigo Estamos por cima, então O que tem item shop? Vamos só ver se é uma coisa Que vale a pena, né Double não sei o que Half Dice Block Blá, blá, blá Bimimi Não vale nada a pena Não quero, não Não, não vou comprar nada Topeira, sorry Seu dia de miséria, velho Agora a gente passa aqui Pelo negocinho sinistro E vamos ter que dar 10 moedas Para algum vagabundo, né Não dá para Peach mesmo E blá, blá, blá E bimimi Peach Nossa, que gay Agora é a vez do Wario Wario ainda sem nenhuma estrela Tirou 1 E vai dar 5 moedas também Eu falei 5 estrelas antes Ou 10 Ah, sei lá Eu estou frenético Eles estão parando nesse espaço Que nem umas vagabundas, velho Estão ficando ricos Putz Agora é a vez do Mario Mario joga um dado normal Tira um 10 E está com pressa De atingir o seu objetivo E ele para No barril Ah, que o barril não role para cá, né Por favor, né Vamos ver Parou Beleza Ele foi atingido sozinho E com isso Perdeu 10 moeditas Agora 1x3 Vamos lá Vamos lá O que vai parar O que vai parar Rubber Ducky Rumpdale Então agora nós temos que Fazer a balança Para fazer as curvas, né Agora a gente tem que se segurar Tá Sempre no lado oposto à curva Então vai para a direita A gente mexe na esquerda E aí, cai É difícil, cara Não, pessoal Segura, 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 peão Segura, Wario Vai, Wario Boiadeiro Vai conseguir Ruim E a Peach ganhou Não adianta, cara Esse minigame eu sempre perco Peach wins Hehe, eu sou a Superstar É, vai se catar Feia E ela está em segunda colocação Com 43 moedinhas Saving Final Five Frenzy E agora Ele vai mostrar as nossas colocações Em último lugar está o Mario E ele vai fazer alguma coisa E qual é o nome do que ele vai fazer? Ele vai dar uma Chump Charity É isso? Ah, ele vai jogar Roda a felicidade Nossa, que susto Nossa, ele vai poder comprar estrela por 5 moedas? Agora todo mundo pode pegar estrelas por 5 moedas Agora o barato vai ser louco Nossa, velho O que é isso aí? Ela botou uma coisa diferente ali Está minado isso aí Tirou um 2 Vai para cima e vai fazer um duelo Contra quem? Vai o duelar comigo Por Uma estrela Vamos duelar então, vadia O duelo vai ser A forma não seja de sorte A forma não seja de sorte Buggy Bean Qual é a moral do Buggy Bean? Tem que acertar a pose correta Para que a gente possa vencer Eu vou dar um practice primeiro Que eu não quero perder isso aqui Nós estamos só praticando por enquanto Vamos lá Não estou entendendo, cara Não entendi isso aqui Ainda bem que eu estou praticando Eu tenho que treinar mais um pouco, pessoal Vamos ver Deixa eu entender, cara Ainda bem que a gente estava praticando, cara Mas espera aí Deixa eu ver se eu lendo Eu consigo interpretar Faça a pose correta Quando o tempo para Ah, olhe para o O refletor Se ele brilhar em você Use a da esquerda Se não a da direita Ah, tá Se for em minha esquerda Se for nele direita Entendi Vamos lá Boa Boa Haha 5 a 2 Me chupa Agora que eu entendi Tu já era 9 a 5 Ganhei Yoshi wins Ainda bem que eu pratiquei, cara Senão estava ferrado Muito bom E com isso ganhei o duelo E fui a 3 estrelas Muito obrigado Agora é a minha vez Vez do Yoshi Yoshi vai tirar um 7 E parou num duel Vamos duelar com a Peach de novo Que sejam moedas Que sejam moedas Que sejam moedas 20 moedas Perfeito Se eu roubar 20 moedas dela Eu estou no lucro Vamos derrotar ela pela segunda vez Duel Como é que é Chip Chip Chance O que que é o Chip Chip Chance Ih, é sorte Não tem muito o que fazer Tem que pescar os peixes, né Ih, meu senhor Detesto minigame de sorte Vamos nesse aqui Chip 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 Erra, erra, pitch Erra, pitch Erra, pitch Vagabunda, vagabunda Erra, 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 erra Jogo ruim Perdi Ou não Não entendi Vamos ver Yoshi, pitch win Empate Que susto, cara Os dois acertaram Então, as moedas voltam para as pessoas Vez do Wario Wario tiram 4 E conseguiu um Halfway Dice Block Por fim Turno do Mario Mario tirou um 4 E parou bem próximo das estrelas 1x3 minigame Todo mundo contra o Mario E vamos para Peekaboo Peekaboo é bem simples Nós temos que pegar os Bulls Que representam O nosso O nosso Bull modelo, né No caso É o oculinus rosa Esse aqui é meu Esse aqui também é meu E esse Ah, eu sou muito bom nisso, velho Também É coisa de retardado, né Não, óculos errado Óculos errado Cadê o óculos rosa? Aqui, achei Nossa, que mina de ouro A Peach pegou um E O resultado foi Ganhamos 9x6 Peach Yoshi and Wario win Continuo em primeiro lugar Com 3 estrelas 44 moedas Lembrando que Se eu conseguir chegar Tranquilamente Ali para comprar as estrelas O jogo já está ganho por mim Pelo menos é isso que se espera Últimos 4 turnos Peach tirou um 4 Vai passar pela tolpeira Vai comprar uma star pipe Para ir direto para lá Ela está louca E comprou um triple dice set também Junto com um double dice set Ela torrou nos cobre Vai poder comprar 5 estrelas Se parar lá no espaço Tranquilamente Guiou mais 3 Agora Esse valor sobe para 6 Agora é a vez do Yoshi Yoshi tirou um 4 E com isso Ganhou mais umas moeditas Vez do Ariel Estou super nervoso Estou super nervoso O Ariel vai tirar um dado normal Tirou um 1 E vai fazer um duel Provavelmente vai ser comigo Não, não Porque todo mundo está lutando Comigo Me e Yoshi É Duas estrelas Velho, te juro Se ele pegar duas estrelas Minha Já que ele não está postando nada Eu corto E eu corto da partida Eu reinicio esse turno De boa Eu não aceito Perder com coisa injusta Então nós temos que desviar Das bolas de futebol Do Gomba Tá Ou nós temos que vencer O desafio Ou a gente tem que Se a última Ficar de pé Beleza Uma partida De futebol Bola na trave E não altera o placar Bola na área Sem ninguém pra cabecear Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser um jogador De futebol E eu cortei aqui Na moral É Podem chamar o Gui De mau perdedor E blá 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 E mimimi Mas eu não vou perder Duas estrelas Sendo que eu não podia Ganhar nada Se ele ainda tivesse Duas Ou pelo menos uma Eu respeitaria A decisão do W Opa Paramos E perdemos 10 moeditas Para a Peach Isso é justo Agora Aquilo que foi feito Não Eu 10 moedas minhas Foi a 66 E aí Mais 3 Fui a 37 Agora é a vez Do Wario O Wario vai jogar O soldado normal Tirou um 10 Vai ultrapassar A todos Todos Denifenton E parou Uma casa Atrás das estrelas Vez do Mario Mario vai chegar E vai comprar A casa toda Então ele vai comprar 5 moedas 6 estrelas No caso E avança Para primeiro lugar Mas não por muito tempo Eu cansei de deixar Isso bem claro Agora ele vai passar Aqui por baixo Pegou um Coin Block Vai passar aqui Pela direita E vai no Duel Provavelmente contra mim Vamos ver Choose a Player to Duel Yoshi Perfeito Ah agora é 10 moedas Que é o que eu não preciso Né Na 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 Que jogou Na 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 Soccer Survival Mesma coisa de antes Vamos ver se agora A gente é vitorioso Né Os caras tem uns Reflexos Ninja Veja velho Tem que atordoar Os outros Cara Botar os filhos Dos outros Na maconha E dispara na maconha Mentira Passou do lado Ele chuta só Pro outro lado Cara Ai meu Deus Ele tá doidão Nós dois íamos morrer Se não tivesse acabado Mari e Yoshi Win Portanto Nada muda né Aham Então as apostas Retornam aos seus líderes E vamos para um 4 player minigame Que eu pessoalmente Gostaria muito de ganhar Vamos para Big Blow Out Big Blow Out Funciona assim É uma corrida De assoprar Isso mesmo Vocês vão me ouvir Assoprando no microfone Do Nintendo 3DS E quem assopra mais rápido As velas ganha E é claro que eu vou ganhar Porque eu tenho Um 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 Perfume De Messier Vamos lá Empate entre eu e a Pit É isso Mentira cara Eu assoprei muito mais rápido Nossa que jogo nojento Ai meu fôlego cara Ela está com 76 moedas Velho Isso é muito perigoso Que é isso Agora é a vez da Pit Ela tirou um 2 Vai parar ali E vai gastar nos cobre Pegou um Triple Dice Set Tirou um 7 Pegou um Star Pipe E gastou um Double Dice Set Também Com esse dinheiro Ela pode pegar Incríveis 10 moeditas E perdeu 3 Então agora Ela pode pegar 9 Minha vez Yoshi Não decepcione Tirou um 8 E paramos Uma casa atrás Fomos a 40 Então a minha estratégia Basicamente Vai ser o seguinte A minha estratégia Vai ser vencer O próximo minigame E comprar o máximo Número de Estrelas ali O Ariel Gastou várias E foi a 10 estrelas Agora vai Atrapassar tudo De volta Vai pegar ali Uma moeda Que no caso Eu tenho Coin Hacks Vai tentar Pelo Norte E termina o turno Com 7 moedinhas Agora é a vez Do Mario Que dificilmente Vai chegar Até o local De novo Ele vai botar ali Uma armadilha No caso A sua armadilha É Não apareceu o nome Sinceramente Não apareceu Essa porcaria E ele vai ganhar 22 moedinhas Ali, cara Impressionante Foram 2x2 Agora Vamos ganhar Wario E o nome é Anger Management Anger, né E agora A gente tem que Simplesmente Desviar Utilizando um cabide Tem que ir Pro mesmo lado Os dois Quando o baralho Ficou louco, né Pra cá, gordo Pro outro lado Agora calma Pra cá Isso mesmo Fica ali Vamos ganhar Vamos ganhar, pessoal Pra cá, pra cá Gordo Pra cá, pra cá Isso Muito bem Por aqui E Vencemos New record 22,95 Yoshi and Wario Win Brutality Ok E com isso Eu fico com 50 moedas E na próxima jogada Eu vou comprar 10 E vou ir a 13 13 estrelas No caso, né Agora é a vez da Peach 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 vai usar já O seu Star Pipe E com isso Ela vai conseguir Comprar 9 estrelas Exatamente Fez uma jogada Totalmente errada Devia ter guardado Pra ganhar mais dinheiro Mas agora já era Agora ela vai disparar Vai a 5 Vai ali por baixo Passa pelo caminho Das pedras Conseguiu um Coin Block, né Não um Toy Toy seria brinquedo E finalizou Com 6 moedinhas Agora é minha vez Não tem nem o que temer Tiramos um 7 Vamos trocar por 10 Ficamos com 0 de dinheiro E 13 estrelas É difícil o game passar agora, velho Agora a gente vai andar Todo esse caminho Vamos ver onde é que a gente vai parar Consegui um 2 Star Hex Vamos pra cima E paramos numa casinha normal Finalizamos com 3 moedas Os últimos 2 turnos, né Agora é a vez do Wario O Wario tirou um 8 Vai parar ali no cano Comprou um Triple Dice Set E um Twin Coin Hex Juntamente com o Double Dice Set Vai utilizar ali o seu impulso E ele para na casa do barril Vai ser atingido E vai perder o resto das moedas Que lhe sobraram Lembrando que esse barril Vai parar uma hora ali Ali em cima Ele não vai descendo Viu Falei Perdeu essas 7 moedas Que na verdade Ele deveria perder 10, né Agora é a vez do Mario O Mario tirou um 8 Esse Mario está perigoso O próximo turno é o último Se ele tirar um número muito alto A gente está ferrado Agora ele vai fazer um Duel Realmente o Duel vai ser comigo, né Vamos ver O Yoshi Exatamente Todo mundo me odeia E a nossa Hex vai ser Half of our coins Metade dessas moedas Tranquilo Eu tenho uma para apostar Estou no look E o duelo é Crater Crawl Vamos ver o que é o Crater Crawl Crater Crawl Tem que se mover rapidamente E fugir da lava Entendido, senhor Ai, ele me matou Já perdi Bom, vou perder uma moeda pra ele Paciência Mario wins Ele me honou, cara Ele me rolou lindamente Ele nem se mexeu Mario won the duel É, ganhou uma moeda E eu perdi uma Que tristeza, né Yoshi É, estamos precisando mesmo Mas agora Para um 2x2 E O negócio da vez É Mold Thrill Mold Thrill é o seguinte É só apertar A rapidamente Para cavar E não permitir Que a toupeira Nos pegue Vamos lá então Começa a cavar a porcaria Ó, e cada um vai pra um lado Vamos pessoal Vamos, vamos, vamos A toupeira vai nos pegar Isso aí Passa, passa, passa Nossa, cara Eles estão muito rápidos ali também Bate pit Isso Muito bom, muito bom Eu acho que essa a gente leva Vamos pessoal Os dois juntos Muito bom Quase no fim, quase no fim Reta final, reta final Passa por essa pedra Isso, isso Olha ali Linha de chegada Linha de chegada Eu tô vendo Eu tô vendo Tira a zaga Finished Yoshi and Pit Win Muito bom Parabéns, garota Estosa Tiramos Na verdade Ficamos com 12 moedas E 3 estrelas Agora é a vez da pit Essa pit é perigosa também Jogou a linha em cima De mim o negócio Que não faço pena Porque eu não vou subir em cima O vaca Tirou um 3 E esse é o último turno As nossas últimas jogadas Estão depositadas aqui Vamos jogar Tiramos um 3 No can't shop E vou parar numa casa normal Finalizando com 13 estrelas E 15 moedas Agora é a vez do Wario Wario vai tirar um triple dice Ele tirou Números super baixos Tirou somente um 11 Infelizmente Não vai ser suficiente Para chegar E parou o barril nele Oi Olha o barril Olha, olha, olha Olha o barril Sem parar Oh E agora A última jogada É do senhor Mario Vamos ver o que eles têm Reservado para esta jogada Tirou um 6 Nada de especial Vai parar de novo no barril E vai apanhar de novo Vai apanhar de novo o Wario E essa aqui eu ganhei Sem contestação Nós vamos ter o último minigame Só para a questão de fair play, né Apesar de vocês podem dizer Ah, Gui, você roubou Você cortou um pouquinho É, cara Mas vocês preferem que eu corte um pouquinho Ou Gui seja obrigado a jogar mais uma hora Uma hora e meia Para tentar vencer essa porcaria Para mostrar ao chefe E editar para vocês Eu prefiro cortar Na moral Fica na tua Eu não roubei Eu só pedi remake Ah, nós temos que Fugir dos Bulls Beleza E agora Me estreme Ai, vai embora Sai daqui Ah, tá te perseguindo agora Ai, parem de usar em mim Ai, que Deus Vai motinho Ai, eu só quero eu Eu só quero você A lua e a iluminação Hã? E eu perdi Certeza, cara Tomei muito no Lolo lá no começo E o vencedor foi o Wario Por alguns centésimos Wario wins Olha, é Superstar Não é não, cara Sou eu, velho Desculpa Esse cara sou eu E com isso Primeirão Leading player E agora vamos enfrentar O Dry Bones Muito bom Vai fazer toda a contagem Dos pontos E ganhei um Blue Bones E um Pink Mushroom Mushroom Como vocês preferem, né? Mushroom Yoshi's the Superstar Usando o poder das estrelas Yoshi Aparece para lutar com Dry Bones Aleluia Não foi só isso que eu peguei Eu peguei 13, hein? Tá bugado isso aí Vamos lá, Yoshi Tomei Let's go, folks Regras Procure pelos ícones de fogo Que aparecem Próximos Aos As alavancas mágicas Então Pise nelas Para liberar fogo No Dry Bones Beleza Start Tá logo atrás dele Não me pega Receba o fogo do inferno Olha É um círculo de magia, cara Tem um aqui embaixo Tem que disparar o outro também Acertamos Muito fácil esse aqui, né? Muito fácil Só mais um turno Agora são três fogos Fogos, né? Tá Ele tá me perseguindo Ele tá me perseguindo Ai, ele pula pra caramba Vai embora Vai, vai Vai embora Vai embora Vai embora Nossa Levrão, que o Bonnie Que o Bonnie Use o taco de osso Ai, tem tempo Essas porcaria, velho Vai embora Para Que inferno Ativei Pronto, acabou Le xexê Ha ha Hu hu Yoshi vai comer o seu Osso de cachorro Oh, Yoshi I did it Yoshi wins Flowers victory Muito bom Muito bom, Yoshi Muito bom mesmo, cara Ei, Donkey Kong está de volta A seu estado natural Didi Kong Ergue o Sky Crystal Que ele encontrou Conforme o agradecimento Obrigado Muito obrigado É isso que eu precisava mesmo Yoshi Tung Kong se lembra de algo Por que ele está correndo? Ah, é hora pra você partir também, Yoshi Tá com fome Sem vergonha Boss defeated E ganhamos Um Miami Litch Saving Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que eu tenha gostado De mais um vídeo Do game Mario Party DS Jogo é exclusivo Para Nintendo DS Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adicione os favoritos Serão no canal Curtir o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oz Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui